Tem sido um modelo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social e um modelo que nos ajuda na preservação da maior riqueza natural que tem o Brasil, que é a floresta amazônica. Então, nunca nós tivemos um período tão longo da Zona Franca de Manaus e a partir de agora, com a proposta da presidenta, nós ganhamos mais 50 anos, além dos quase 10 que ainda temos. Ou seja, são 60 anos no horizonte de um modelo que deve servir, repito, para continuar ajudando a gerar emprego, desenvolvimento social, mas que nos dê tranquilidade para que a gente possa alcançar o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é o que todos nós queremos.